O que é isso? Um susto, dá uma explodida, né? Puta ideia. Não dá nada, né? Tranquilo. Puta ideia, puta ideia. Depois que a gente se tocou, caralho, que bosta, né? E aí a gente falou, beleza, vamos fazer a matéria assim. Aí eu levei vários monstros que ficavam lá no Playcenter, a gente foi na noite, pegamos vários monstros do Playcenter. Pode crer, pode crer da hora. Levamos 15 monstros. É isso, cara. Aí levamos eles pra corrida. Com a van cheia de monstros. Aí a gente foi... Paramos na corvinha, escondemos os monstros. E aí era isso, velho. Primeiro falamos com os caras lá na entrada pra preencher a matéria, dar uma zoada. Falaram, qual parte que você vai... Você acha que vai ser a mais difícil? Ah, não sei. Eu falava, ó, eu acho que a curva 5 é mais difícil que onde estavam os monstros. É uma zoeira e tal. Aí o neguinho passava correndo e aí eu dava o sinal pro monstro. Vai lá, vai lá, dá um susto. Mas, cara, era pra vir dar um susto só. Os monstros sem noção começaram a encostar nas pessoas, velho. Entendi. Porra, teve um que foi pegou com a mão, passou assim na perna de uma mulher. Falei, carai, velho. Meu Deus do céu. O cara tá maluco, velho. Aí teve uma hora, velho. Passou uma velha. E aí foi assim, velho. Mas ela era muito velha. Era uma velha, cara. Era veio. Porque quando começou a matéria, eu já falei, ó, não vamos na... Vamos dar um tempo pra gravar. Tem uma galera que tá competindo. Vamos só nos derrotar. Os malucos lá de trás, né, velho. Galera que tá pelo lado lúdico. Pra não atrapalhar mesmo. É, os caras que não tão competindo. Desde que só tão aí pra zoeira. Entendi. Que aí não vão ficar tão puto, né, velho. Então eu já ainda tive essa noção. Pelo menos só, tem uma diversão ali. Tá perdendo uma risada, viu, monstrinho. Exatamente. Aí eu fiquei vendo. Aí veio a senhorinha e tal. E... Aí eu vi uma outra pessoa passando de longe. Eu dei o sinal nela. Eu falei, ó, tá vindo uma moça de rosa ali. Tá vindo, ó, tá... Pô, a mulher de rosa e tal. Vai nela. Porque a senhora também tava meio de rosa. Aí o monstro foi na senhora. Maluco. Tinha uma câmera. Pegando de frente, assim, também. A senhora, que era a câmera nossa. Ela achou que era da prova. Aí ela tá vindo assim, velho. Toda, pô, parece aquela senhora apressada, mas que eu passo ainda muito lento, sabe? Aí ela viu a câmera, ergueu os braços. E um tempo que ela tá andando, o monstro surge. Aí ela tá correndo e o monstro andando. Mas o monstro chegando. Porque a véia é véia. Aí ela tá correndo, o monstro andando. Aí ela ergue os braços pra câmera e... Como se estivesse comemorando. Aí o monstro... Essa ele nem encostou. Ele só falou. Não vai ganhar! A velha fez assim, ó. Cara, ela nem viu. Por trás dela, ele falou. Ela só ergueu os braços. Não vai ganhar! Maluco, eu desfalei, puta velha. Matei a velha. Matei a velha do coração. Dei um piripaque do Chaves. Aí desci, vi. Não, tava tudo bem. Tava tudo bem com ela. Saiu o monstro dele, ele seguiu e tal. Mas ela riu ou ficou puta? Ela ficou puta, porra! Ela nem, porque quando ela olhou, o monstro não tava mais lá. Eu acho que ela nem entendeu. Ela pode achar que era uma sombração, né? Eu sei lá. Até hoje ela tá lá pensando. Que dia, foi muito estranho, mano. E aí, porra, ela seguiu bem. A filha dela tava atrás. O que houve? Não, ela tropeçou aqui e tal. Caralho! Não, foda, foda. Aí eu falei pra eles, ó. Que merda! Para de passar a mão nos outros e para de dar susto em velho, porra. E era ao vivo isso, não? Não, não, não. Era gravado. Era gravado. E aí foi ao ar e tu foi cancelado? Foi isso? Exatamente. A gente não tinha noção. A gente exibiu com mais de uma câmera. Em slow motion. Agora veja de outro ângulo. E aí, muita gente xingou e tal. Nessa mesma matéria eu peguei com um copinho d'água, troquei e botei pinga, velho. E puta. Ah, é engraçado, mas é foda, porque os caras tão correndo, velho. Aí sabe quando você estica, aí é uma água, é uma água aí e tal. Ah, o maluco mete a mão e tomou a pinga. Foda, foda. Filho da só, velho. É, é foda. Caralho, as trollagens do cara, velho. Sem noção, velho. Sem noção, sem noção. Ô, quero ser teu amigo, irmão. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.